Ah, Last Epoch, o novo RPG de ação da 11th Hour Games foi oficialmente lançado em sua versão 1.0 na Steam em 21 de fevereiro de 2024. Segundo os devs, o jogo é um trabalho de admiração do gênero, a criação de um jogo que eles mesmo gostariam de jogar, e acredito que outros fãs desse tipo de jogo também gostariam. Será que eles conseguiram? Vamos ver. Last Epoch segue a linha dos Action RPGs, no mesmo estilo de Diablo, Breath of Exile, Grim Dawn e outros, onde você escolhe uma classe de personagem e enfrenta inimigos para conseguir loot e level, para ficar mais forte, enfrentar inimigos mais fortes, para você conseguir mais loot e enfrentar mais inimigos. Se você conhece o gênero, sabe muito bem do que eu estou falando e do que você vai esperar desse jogo. O diferencial no mundo do Last Epoch é o jogo ser envolvido em uma história sobre viagem no tempo. O jogo faz você viajar desde as eras pré-históricas até o fim do mundo, em variados cenários e ambientes. Porém, a história em si é extremamente rasa e superficial. Eu quase sempre presto atenção na história, na lore e no diálogo dos personagens, mas a história em Last Epoch é tão desinteressante que quando você começa a parecer desenvolver a trama de uma era, você é lançado para outra, antes mesmo de dar tempo dos personagens e riscos se desenvolverem. Assim, fica difícil você se importar com o que está acontecendo. Até mesmo os próprios personagens do jogo não parecem se importar tanto. É aquele tipo de jogo que você não vai se lembrar de nenhum dos personagens do que se aconteceu. A história em si parece terminar de forma repentina e deixando um monte de ponta solta que deveria ser resolvida no endgame, mas não é. A princípio parece que no momento existem nove capítulos, mas os devs têm planos para aproximadamente 13. Então parece que a história ainda não está concluída e deve continuar a ser desenvolvida em atualizações futuras. Mas como eu disse antes, os ambientes do jogo são bem variados, passando por florestas pré-históricas, montanhas geladas, desertos, terras medievais, divinas, apocalípticas, onde os inimigos vão variar de acordo com o lugar e o tempo onde você está. Mas o importante mesmo, o diferencial do jogo, é a sua capacidade de variedade de builds e estilos de jogo. A variedade de classes e skills permite que cada jogador tenha uma experiência bem diferente, mesmo que escolha o mesmo personagem. O jogo tem basicamente cinco classes clássicas do RPG para poder satisfazer todo tipo de jogador. Nós temos o nosso cavaleiro clássico, nós temos a nossa arqueira ou ladina, nós temos o nosso mago, nosso bárbaro e necromante. Mas cada classe tem três subclasses que mudam bastante o jeito como personagem jogado. Vou usar o primeiro bárbaro como exemplo, que é o que eu tenho mais experiência. Você começa com um pouquinho de cada coisa. Você pode invocar um pouquinho de tempestade, chamar um pet, dar uns gritos que vão atordoar os inimigos, uma porradinha mais forte. Mas aí a gente tem as três subclasses que você vai escolher para se especializar. A primeira, você se especializa em chamar animais para poder ajudar você no combate. Você pode chamar lobo, você pode chamar urso, dente de sabre, escorpião, até um dinossauro para ajudar você na batalha. O caminho do xamã, ele é mais para invocar as forças da natureza para ajudar você. Você pode ser tanto um bárbaro que bate com um machado e que sai a eletricidade para todo lado, ou você pode mudar o estilo de jogo até para mais parecido com um mago, invocando a natureza de longe, tornados, terremotos e gelo. Ou você pode seguir o caminho do druida, que você se transforma em forças da natureza para você combater os seus inimigos. Você pode virar um urso, você pode virar uma árvore, você pode virar um inseto. Ou por exemplo, a Ladina. Ladina, ela começa no meio termo de tudo, com facas e arcos. Mas aí você pode especializar em um estilo todo furtivo, que vai usar mais adagas, mais corpo a corpo. Você pode especializar toda em longo alcance, sendo uma arqueira, uma sniper. Ou você pode também usar a classe nova de falcoeiro, que vai ter um pet que vai ajudar você também. Quase toda classe, inclusive, tem algum tipo de pet. Os primeiros leves vêm bem rápido, permitindo que você aprenda várias habilidades diferentes e experimente com elas para ver o que mais vai se adaptar a esse estilo de jogo. Ele também permite você facilmente resetar esses pontos, fazendo você ter uma experimentação ainda mais fácil, mais ágil com sua personagem. As únicas escolhas que você não pode mudar são a da sua classe e a sua subclasse. O resto você pode facilmente resetar e reconfigurar. Se quiser tentar novas classes e subclasses, você vai precisar criar um novo personagem. Apesar de existir metas no endgame, como todo jogo desse tipo, o caminho até lá é muito flexível. Onde praticamente todo tipo de build vai funcionar e é fácil encontrar sinergias e combinações básicas e eficientes se você simplesmente ler a descrição das habilidades ativas e passivas. Uma coisa muito importante é que cada habilidade ativa possui uma skill tree inteira, sendo possível customizar suas habilidades e modificar totalmente como elas funcionam. Como por exemplo, uma habilidade que pode mudar o seu elemento fazendo uma bola de fogo virar uma bola elétrica. E abrir novas oportunidades, como fazer, por exemplo, minions aparecerem quando você atacar. Eu fiquei impressionado com a variedade e possibilidade desse sistema de aprimoramento do personagem. Onde alguns pontos podem mudar tanto como o mesmo personagem funciona. Alguns equipamentos também são incrivelmente importantes, como é normal nesse tipo de jogo. Mas Last Epic também traz um sistema de crafting, onde você pode modificar suas armas e armaduras de acordo com a sua necessidade. Eu demorei um pouco para dar importância para esse sistema, porque como é comum nesse tipo de jogo você trocar de equipamento várias vezes durante a campanha, quando você sobe de level, os equipamentos ficam rapidamente obsoletos. Mas em Last Epic é comum você ficar com equipamento por vários levels, ou você não encontrar o upgrade necessário por um bom tempo. Sendo assim, muito importante que você se familiarize com o sistema de crafting, onde você pode customizar os efeitos das suas armas e armaduras. Durante o jogo você vai encontrar vários fragmentos feitos especificamente para você customizar o seu equipamento. Esses fragmentos você vai utilizar para modificar bônus, como por exemplo, mais dano crítico, mais resistência a algum tipo de equipamento, mais velocidade de ataque e outras coisas do tipo. Vai fazer uma grande diferença final na sua build. O que leva a gente para outro ponto. O Last Epic tem muito loot, mas muito loot. E muito desse loot não vai te interessar. O jogo possui um filtro de loot incrível onde você pode escolher exatamente o que você quer ver. Mas você não vai parar de ganhar os outros loots. O jogo simplesmente vai destacar e mostrar apenas aquilo que você quer ver. Como por exemplo, se você estiver jogando com um personagem corpo a corpo e não tiver interesse em equipamentos de longo alcance, como o arco e flecha, você vai ver se cair um arco e flecha no chão, mas o item não vai ser destacado. Até mesmo se ele for lendário, ele vai brilhar um pouquinho mais, mas o jogo não vai mostrar para você o nome do item, para que você não se preocupasse, para você saber que ele não é interessante para você. Mas mesmo assim, com um único botão você pode ativar e desativar o filtro de loot caso você tenha curiosidade em saber o que dropou, mesmo que ele não esteja na sua lista de interesse. Essa mecânica é particularmente importante no endgame, quando você já tem uma ideia dos itens que vão complementar a sua build, evitando que você fique pegando um monte de loot inútil que não vai te ajudar em nada. Uma outra coisa importante de Last Epic, que pareceu ser um jogo um pouco mais difícil que os outros jogos desse gênero, quando eu estava completando a campanha. O jogo não é particularmente difícil, mas eu sinto que eu morria inesperadamente mais vezes do que o normal. Os inimigos podem acertar você com dano crítico, e as resistências a tipos de danos e elementos são muito importantes. Se você não estiver se preocupando com as suas defesas e resistências, você vai estar sujeito a morrer em um hit em vários momentos quando você passar do meio da campanha. Sendo assim necessário você prestar um pouco mais de atenção no seu equipamento e nos inimigos. Bom, mas e o endgame? Tem gente que quer saber do endgame. Esse jogo funciona no endgame, ele começa no endgame. Eu me importo com o endgame. O jogo basicamente incentiva você a continuar jogando até conseguir tudo o que você precisa para o seu personagem. Sempre tem um desafio um pouco mais alto pela frente. Sempre tem um jeito de conseguir um equipamento um pouco melhor. Sempre tem alguma coisa para você melhorar. Se você gosta desse grind contínuo em busca de montar um personagem com uma build perfeita, o Last Epic vai te dar várias horas de conteúdo, enquanto você avança pelo endgame farmando o que você deseja. Mas eu particularmente fiquei impressionado com a variedade de builds. Sempre quero tentar fazer um personagem novo e tentar novas combinações, fazendo o jogo ter uma nova rejogabilidade, uma longevidade bem longa para mim. Os devs falaram que ainda tem bastante conteúdo para sair para o jogo, continuando a desenvolver a história e melhorar o endgame. Se eles manterem a promessa, parece que o tipo de jogo vai ficar cada vez melhor com o passar do tempo. O jogo possui microtransações, mas são todas cosméticas e nada que vá atrapalhar o jogo ou dar alguma sensação de pay to win. O jogo também tem a funcionalidade de ser jogado totalmente offline, evitando assim qualquer problema com os servidores, que para mim é um grande bônus hoje em dia, onde os jogos online sempre parecem ter problemas de conexão quando arrumamos aquele tempinho para jogar. Mas se você preferir, pode jogar online e ter todas aquelas funcionalidades que você espera no jogo desse tipo, como trocar itens, se comunicar com os outros jogadores que você encontra nas cidades e até mesmo usar de chats e leaderboards. Mas então, o Last Epoch vale ou não a pena? Se você vê um RPG e procura um jogo com uma história inesquecível, profunda, cheia de escolhas e consequências, Last Epoch não é esse tipo de jogo. Enquanto eu estava pensando nisso, eu até tentei lembrar dos momentos mais dramáticos e não consegui pensar em nada específico. Não consigo nem lembrar da trilha sonora do jogo também, exceto pela que tem quando você abre o jogo. Mas se você conhece esse estilo de jogo, que você está sempre na procura de loot e equipamento para ficar cada vez mais forte, enfrentar inimigos mais fortes, ter essa busca por levar o seu personagem ao máximo, fazer um min-maxing, ou simplesmente você testar vários personagens diferentes, com gameplay diferente, fantasias diferentes, eu altamente recomendo o Last Epoch. É um jogo mais do que digno de se sentar entre os grandes como Path of Exile e Diablo. Ainda mais tendo em mente que os devs se propuseram a continuar melhorando o jogo e criando mais conteúdo por anos, e tem um preço relativamente baixo comparado aos outros. No momento ele custa 100 reais na Steam, e a tendência desse jogo é ter vários descontos e eventualmente quedas de preço também. Last Epoch é uma excelente adição aos Action RPGs e eu consigo me ver acompanhando esse jogo por bastante tempo. Eu fortemente recomendo. Se você gostou desse vídeo, por favor clique em gostei, faça um comentário abaixo, me ajuda muito a continuar fazendo esse trabalho, sabendo no que eu posso continuar fazendo e melhorando para trazendo mais notícias, reviews e informações sobre os jogos para vocês. Muito obrigado. Se você se interessar, eu também faço streams diários na Twitch, jogo todo tipo de jogo, onde nós conversamos e discutimos sobre os jogos de forma tranquila, sem estresse, sem toxicidade, e também falamos sobre diversos outros assuntos da vida. Todos serão muito bem-vindos, muito obrigado e até a próxima.